O DJ na verdade é dos funk, os caras super estressos. Eu sempre escrevi o diário. Os caras tocando, tocando a água. Eu não dava mais pra ser assim, tipo, diário, né? Eu me sentia desconfortável. Hoje, que já não era hoje, né? Aí fui escrevendo no teor de história, no teor de história. Aí eu mostrei, falei com o meu zinho, Zinho, tô fazendo um negócio que eu acho que tá ficando legal. Eu disse, é, você acha que dá um livro? Aí a gente mandou fazer, foi isso. É, vocês mesmo publicaram, bancaram o bagulho e tão vendendo. O Mozinho comprou 600 cópias e eu comprei 400. Massa demais, véi. E a escola, como que é, tipo, trampar com criança, saca? Educar. Eu vi que vocês fizeram um recital lá, tá ligado? Que tocaram várias bandas novas de alunos e eu achei isso muito massa, assim. E falta um pouco essa educação da criançada, que tem uma distância muito grande, né? Entre o rock e a molecada. E é massa isso. Eu queria saber como vocês tiveram essa ideia e como tá sendo esse trabalho. É, meu, a gente... Tava uns anos atrás aí na fita de trabalhar mais com música, assim. Ele falou. Montou escola e eu e o velhote. E... Mas, da uma molecada é interessante, né? Hoje em dia... É... Às vezes a gente tem uma coisa assim que é meio errada na nossa parte, de tratar a criançada como se eles tivessem a nossa idade, assim. Com as ideias de igual pra igual. Porque às vezes acho que assim, né? Não é o... Melhor a se fazer. Mas a gente é tudo muito informado, tudo muito engraçado, cheio de piada o dia inteiro. Eu acho que, meu, tem um é que lá, cara, de 11 anos, assim, cara. Que sabe tocar High Road Chopper o dia inteiro. 11 anos, cara. Nem ter que pensar em ter guitarras, né? Isso, cara. Isso é muito louco, sabe? Tem 11 anos e a gente vai tocar de trás, né? Tentar imaginar o teu conhecimento desse cara, se eu comecei a 16, 17... Eu acho que é isso. O que é isso? É... Bapé. 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 Tá tendo aquela treta do teatro lá, fizeram um clipe na frente, tá ligado? O que que deu outro lá? Ah, é pra ir se resumir numa cidade tosca, né? Tem esse teatro aí que falam que vai reformar, vai virar centro cultural, né? É isso, eu tô ouvindo. Aí, tipo, fica uma galera lá... Lindo, fazendo um monte de coisa pra reformar o teatro. Mas na hora que você faça um show, assim, não vai ninguém pra mim. Então... É muito questionável tudo isso aí. Mas... É muito importante que reforme, né? Trata-se do... 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 Do segundo teatro... Do primeiro teatro do interior de São Paulo. Trata-se, assim... De 1800... De 1800... De 1800... Não... Era um... Era um projeto grandioso, que até hoje não vingou, né? Como teatro, mas ele durou, assim, uns 10 anos, no máximo. Foi de 1890 a 1901, né? Depois ele virou várias coisas. Escola, carrossel, negócio de patinação, né? E agora tem um projeto pra fazer, pra se transformar no centro cultural de novo. Assim... Última pergunta. Lá na Europa, quem mais se fuzeu no ocidente? Esparado o Mozinho. É? Quebrou uma vértina, né? Tinha frio de ficar paralítico. O que aconteceu com vocês? Eu... De... De machucado? É, de machucado. Eu desloquei o ombro, o Serginho desloqueou o ombro. O... Verdade quebrou uma costela. O Pinho quebrou os dedos do pé e se arranhou. O Mozinho quebrou a vértina. E os outros caras, assim, foi só arranhando, assim. Massa. É isso, velho. Obrigado pela entrevista, valeu pelo show demais. Um abraço. Um abraço.